Fala aí galera, tá? Todos sou vocês, estamos voltando aqui com o gameplay de Plant Past Zombies 2, e vamos para o dia 24, última fase antes do boss aqui do Futuro Distante, e vamos ganhar um, que que é isso aqui? Nossa, que que é isso? Quadrado, quadranapo, quadranapo cria um quadrado de poder, hum, tá certo, então já vai poder fazer aqueles quadrados aqui do chão, sobrevivem enquanto bombas solares caem, de novo, então vamos lá, vamos, Parapam, parapam, aquele início padrão, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu gosto, isso aqui pra segurar essa galera, isso aqui, tem voador, pego isso, ou pego um catavento pro segurador, não, vou pegar isso aqui, vou ostentar, vamos lá, vamos ver. Aí tem que esperar o bicho cair, mesmo esquema, se clicar aqui você perde o sol no início. E aí onde vier, primeiro eu vou colocar uma mina, vou botar esse violinho ali de bobs, e eu não vou plantando nada, eu vou vir de acordo com o que vier que eu vou plantar. O cooldown dessas plantas de ataque não é muito alto, então dá quase pra você ir plantando tudo correndo. E aí, a ideia é essa. Já veio ali, né, vamos fazer o que, vamos fazer assim. Negóis de vindo, já também na fila que tem um negócio, lembrando que vale mais a pena eu explodir aqui do que eu explotar ele com isso aqui, porque isso aqui dá 50 só, e só tem que custar 25. E agora eu vou vir de acordo com a fila onde vier, deixa eu colocar já um negócio aqui, boto aqui melancia, que já vai dar capa desse cara de boinha. Deixa eu botar esse cara aqui sobrando ali, meio arriscado, ele podia vir agora, acabou de, foi falar, você foi falar, veio. Beleza, já tem as melancia nas posições preferidas do Hélio, que são nessas, né, e ainda em cima de quadrados de poder, que vai ser muito interessante. Muito interessante, muito interessante, fazendo já um montão de coisa aqui. Ih, maluco, tá vindo ali o capitão bolado ali. Vou colocar os caras aqui. Esses caras aqui não caem nas congelantes, então tô botando um monte de congelantes na tela, né. E agora, vamos lá, acho que já tá na hora de a gente fazer um estrago. Um pequeno estrago, o cara tá andando aqui, é, vamos congelar ele primeiro. Tá andando. Esses caras aqui também tão andando. Então vou botar aqui outro negócio desse. Opa, tem mais um adubo, então já começa a ficar mais fácil. E aí a gente coloca isso aqui só pra ganhar um tempo. Assim que a gente ganha mais tempo. Eu dei um dano na minha coisa junto, vocês perceberam, né, que o Erico acabou de fazer essa aim, né. Morreu ali finalmente o bicho. Tem que ficar ligado, acho que tão perto da minha planta, pra eu não fazer a aim. Às vezes é difícil pro Erico não fazer a aim, mas eu tenho que tentar. Agora eu vou fazer assim. Eu queria botar outra dessa aqui, né, mas a gente... A pila já tava cheinha aqui, tava... Tava uma delícia pra fazer isso que eu acabei de fazer. Pô, você tá indo aonde? E você, está indo aonde? Essa galera folgada, cara? Galera folgada? Vou pegar esse aqui aqui, pegar esse aqui aqui. Eu preciso de mais adubos. Dá um dano nesses carinha tudo aqui. Aqui eu não quero dar dano aqui. Quer dizer, aqui eu posso dar um dano ali. Pra pegar naquele ali também. Aí, capotou também. E agora é a hora do slow motion. Agora, velho. Agora é a hora do slow motion. Aí melancia já garante slow motion regular. Deixa eu ver o que acontece. O que que acontece? Capota tudo, né. Tô clicando, cara. Esses aqui da frente eu vou clicando, que tá valendo o dano. A custa de 50, né. Enquanto eu não tenho ainda os negócios. Deixa eu botar uma paralisada na galera. Outra detonada ali. Vou botar outro negócio ali. E beleza. Já a última, né. Tem que segurar só essa galerinha do mal aí. Segurar só essa galera. Esse aqui já ajuda a segurar ali. Já leva os voadores. Fila que não tem ainda o laser. É essa. Beleza. Agora vamos lá. Fiz a festa ali, né. Fiz a festa. Custa zero o negócio? O negócio que bota os quadrados custa zero. Pensei que custava alguma coisa. Fugindo do anúncio. E beleza. Bom, galera. Olha quem é a próxima. Se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Clique aqui embaixo para se inscrever no canal. E acompanhar os próximos vídeos de Plant Best Zombies 2. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu comentário. Deixar seu gostei no vídeo. Compartilhando seu Facebook, Twitter, Google+. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no Deon Games. E fui.